Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha, gente, vai ser de mocotó. Eu tenho aqui um quilo... Um quilo e oitocentos e noventa e duas gramas de mocotó. Ó, ele vem assim, ó, aqui tem sete pedaços. Gente, eu vou fazer esse mocotó aqui pra três pessoas com ele. Então, eu vou... Ele tá congelado ainda, eu vou dar uma lavadinha nele com vinagre. Olha, gente, ele vem assim, é um mocotó ali. Ó, gente, eu vou dar uma lavada nele. Vou colocar um pouco de vinagre na água, só pra ajudar a tirar um pouco do cheiro forte, né? Aí, se você quiser colocar limão, fica à vontade. A água minha aqui, gente, tá morna. Porque tá congelado, eu coloquei água morna da torneira mesmo. Enquanto ele fica aqui um pouquinho, nessa água, eu vou preparar os temperos, tá, pessoal? Enquanto ficou de molho aqui, eu preparei os ingredientes ali. Agora eu vou escorrer essa água. E eu vou passar mais uma água nele. É um mocotó bem limpinho esse aqui que eu comprei, gente. Mas é bom dar uma lavadinha, passar um vinagrezinho. Agora vamos para os nossos ingredientes. Eu já arrumei a panela de pressão aqui. Aí eu vou usar um tomate, uma cebola, salsinha, cebolinha já tá tudo misturado. Vou usar um pouco de bacon no nosso mocotó hoje. Alho e sal. Vou pôr um pouquinho de óleo para fritar o bacon e o alho, né? E aqui, como eu não tenho pimentão descongelado, vou usar esse congelado que eu tenho picadinho. Vou usar um pouco. Eu até esqueci, gente, de comprar o pimentão. Então agora eu vou aqui na panela, vou ligar o fogo, vou colocar um pouquinho de óleo. Só uma colherzinha de óleo, só para fritar o bacon e a cebola ali. Tá, gente? Bem pouquinho. Ó, eu coloquei só um fundinho de óleo. O bacon, gente, eu nem vou usar todo esse bacon. Vou colocar só um pouquinho, para não dar muito... É só para dar um aroma diferente, assim, no mocotó, tá? Senão vai ficar com muito gosto de bacon. Mas aí também a pessoa fica à vontade, tá? Se você for fazer aí na sua casa, quiser um saborzinho mais forte com bacon. Se quiser adicionar uma linguiça também, você pode fazer. O meu hoje aqui é um pouco simples, né? A minha filha gosta bastante de mocotó. Aí ela pediu para mim fazer. Eu comprei o mocotó para a gente fazer. Gente, ó, o bacon já está fritando. Agora eu vou colocar aqui um pouco de alho e sal. Ixi, eu tenho que pegar o colorau ali. Ó, gente, alho e sal. Vou colocar uma colher, que seria mais ou menos uma colher de sopa aqui, ó. Que essa colherzinha minha aqui é pequenininha. Gente, antes de colocar o mocotó, Eu vou colocar aqui a cebola e vou colocar colorau. Para ficar bem amarelinho. Para ficar bem amarelinho o mocotó. Ó. Ó, agora eu vou colocar uma colher de sopa. Vou colocar duas aqui, porque esse colorau aqui, ele não é daquele vermelhinho. Porque aqui em casa a gente gosta de comida bem colorida. Agora, eu vou colocar o mocotó aqui. Ó, vou colocar o mocotó nesse molho. E vou colocar por cima o tomate. E vamos acrescentar mais tempero. Vou colocar um pouco de cominho. Tempero baiano, vou colocar também. Gente, ó esse tempero baiano, como é bonito. Esse tempero baiano aqui, ó. Tem bastante açafrão. E eu vou usar também Um tempero caseiro, preparado. Aqui, ó. Gente, aqui é uma mistura muito boa. Contém cebola, alho. Casca de cebola, casca de alho. Dá um cheiro maravilhoso o tempero. Gente, eu amo ele para fazer sopa. A gente vai colocar aqui. E agora, eu vou colocar água Até cobrir aqui esse mocotó. Ó. Vou colocar água. Ó. Ó, gente. Tá vendo aí, né? Coloquei esse tanto de água. Aqui agora, pode dar uma mexida nele, ó. Bastante caldo, ó. Para cozinhar ele. Vou deixar o pimentão para colocar por último. Junto com o cheiro. Vou colocar um pouco antes do cheiro verde. Assim que ele estiver cozido, eu ponho o pimentão. Agora, vamos tampar essa panela e deixar cozinhar 30 minutos. Tá? Eu vou deixar 30 minutos, porque essa água pode secar e pode queimar, tá? Vamos deixar 30 minutos assim que ela começar a ferver. Gente, já deu 30 minutos aqui, ó. Vou desligar o fogo para a gente ver. Ó, desliguei o fogo. Agora, eu vou esperar ela soltar a pressão. Eu vou abrir para a gente ver se cozinhou, se vai precisar de mais água e adicionar os temperos que faltam. Ó, vou abrir a panela. Já saiu a pressão. Então, vamos ver o nosso mocotó, gente, como ficou. Vou pegar um garfo. Ó, passou 30 minutos. Deixa eu virar a panela aqui. Ó, como é que ele cozinhou. Esse daqui, gente, ele parece que é mais mole, esse mocotó. Com 30 minutos, já cozinhou assim, ó. Mas, essa pelinha aqui, ó, precisa estar bem mais molinha. Ela já dá para espetar com o garfo. A pele está macia, mas é bom cozinhar um pouco mais para ficar bem molinha. Ó, já separou do osso. Mas, agora, gente, vou adicionar o pimentão e provar também o sal. Fico de pimentão. Vamos provar o sal também. Gente, está bom de sal. Não vai precisar adicionar sal. Aquele sal com alho que eu coloquei já foi suficiente. E o bacon também, ele tem um pouco de sal. Ó, gente, eu vou tampar novamente. Vou deixar cozinhar mais 10 minutinhos na pressão. Sem adicionar água, porque ainda tem água. Daí a gente vai ver no final. Se vai precisar adicionar mais água. Vou ligar o fogo de novo. E aguardar 10 minutos para erver. Pessoal, já se passaram 10 minutos, eu vou desligar o fogo. Gente, já saiu a pressão aqui da panela. Vamos abrir. Agora, vamos verificar novamente. Para ver se... Para ver se agora está bem molinho. Já reduziu mais aquele caldo. Ó, está bem molinho. Agora sim, está desmanchando já. Começou a querer, ó, grudar no fundo um pouquinho. Mas esse aqui é só mexer. Ele desgruda. Não queimou, só começou a grudar ali. Gente, ó. Está prontinho o nosso mocotó. Hum, está dando água na boca. Vou colocar aqui um pouco de cheiro verde e salsinha em cebolinha. Gente, se você estiver coentro, coloca. Porque dá um sabor incrível nesse mocotó. Como eu não tenho coentro, só tenho salsinha, cebolinha. É o que a gente vai colocar. Ó. Agora aqui já está prontinho o nosso mocotó. Vou colocar num pratinho para mostrar para vocês. E é isso aqui. Já está pronto ao todo, gente. Vai depender, o cozimento vai depender do mocotó. Tem uns que é mais mole, tem uns que é mais duro o couro dele. Esse daqui ao todo, vamos dizer que gastou aí 45 minutos. Tá? Para ele ficar molinho. Gente, eu vou colocar aqui. Porque eu quero mostrar para vocês essa delícia aqui. Gente, olha como ficou isso aqui. Que prato maravilhoso. Gente, isso aqui sustenta. Isso aqui é forte. Para aquelas pessoas que precisam de ganhar peso, eu indico que coma esse mocotó, tá? Que faça o mocotó e coma. Porque esse mocotó aqui, ele sustenta, porque ele é bem forte. Ó, o meu não tem muita gordura não. Esse mocotó não está muito gordo. Ó, não tem muito óleo, tá vendo? Só tem esse pouquinho que vocês estão vendo aí por cima. E sobrou um pouco de molho aqui, que dá para fazer um pirão também. Tá? Eu coloquei aqui, ó, para ficar mais fácil de mostrar para vocês o mocotó. Depois de pronto. Tá? Esse prato aqui, a gente vai servir três pessoas com ele. Aí, no caso, se você for fazer, vai depender da quantidade de pessoas que você vai servir. Você tem que comprar mais. Aqui, o meu tinha um quilo e pouquinho. Então, é isso. Espero que tenham gostado da receita. Fique com Deus. Um abraço. E compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Quem chegou agora no canal, tá? Tem bastante receitinhas aí, bem legal, para você fazer aí no seu dia a dia. Espero que tenham gostado. Tchau! Gente, essa receitinha é de dar água na boca. Se você ainda não fez o mocotó, simples, saboroso, delicioso, como esse, olha a receitinha até o final, que você vai ver que é simples de fazer e fica muito gostoso, bem saboroso. Você pode colocar também bastante caldinho e fazer depois um pirãozinho com aquele caldo. Olha que delícia! Olha que delícia!